Entre as reivindicações dos membros do MST aqui na Assembleia, eles falam da violência contra a mulher e pedem atenção. O estado de Goiás é o segundo estado em número de feminicídios no Brasil, ou seja, nós somos o segundo estado que mais mata mulheres pelo fato de elas serem mulheres. Então a gente quer denunciar isso e reivindicar dessa casa, que é da Assembleia Legislativa e também do governo do estado, novas políticas, novas campanhas para combater a violência cometida contra as mulheres. Porque é um absurdo a cada dois ou três minutos terem mulheres sendo violentadas, estupradas e mortas. Inclusive no campo? Inclusive no campo, que hoje é completamente invisibilizado a situação das mulheres no campo. Não tem informação, não tem condição de fazer as denúncias. Então isso é mais grave ainda que a situação das mulheres urbanas. Estamos aqui na luta do 8 de março, unificada. A gente está aqui pela lei da agricultura familiar, estamos aqui também pelos direitos das mulheres, a violência que vem acontecendo nos últimos períodos contra a mulher. A gente foi gravemente agredida pela segurança, pelos policiais aqui, que jogaram spray de pimenta nas companheiras, impedindo que as companheiras se protegessem da chuva, guardando as suas coisas para dentro do saguão da Assembleia. O que a senhora achou disso? Olha, eu achei um absurdo. Um absurdo, porque principalmente nós estamos aqui no Dia da Mulher contra a violência da mulher, certo? Contra a violência das mulheres. E nós temos aqui agredida por eles, ainda mais ainda num órgão público como a Assembleia Legislativa.